Música 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 Hoje nós estamos fechando o nosso ano E vamos deixar tudo lá dentro, cara Tudo, ok 110% É mental, é físico Vibração Faca nos dentes, cara Jogo, jogo Vamos lá, vibrando, vibrando E desfrutando também com esse jogo Ok, vamos pedir a Deus também Que ilumine as nossas decisões Que a gente consiga, acima de tudo Ser justo e que a gente possa Legitimar o resultado do jogo Pai nosso que se faz no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai Um, dois, três Amém! 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 Abertura Muito feliz por ter participado Nessa final, feliz pelo trabalho Por nós executados Tenho que felicitar meus companheiros Pelas excelentes decisões que eles tomaram no campo de jogo Foram impecáveis Sabíamos da dificuldade Da partida Da pressão, do ambiente E felizmente A arbitragem soube Controlar tudo isso E conseguimos Terminar de uma forma muito Positiva a partida Então temos certeza que a gente legitimou O resultado do jogo Felicitar também toda a comissão de arbitragem Toda a estrutura de arbitragem da CBF Por nos propiciar as melhores condições Para que a gente pudesse chegar aqui e fazer esse excelente trabalho Parabéns